Eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força em um instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vou te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem de ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe É um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem de ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe É um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar oda- comida amateur Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar Amém. 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 Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça. De ir pra frente e volte atrás milhões de anos quando todos os continentes se encontravam pra que eu possa caminhar até você. Eu sei mulher não se vive só de peixe nem se volta no passado. As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou mudo E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa, mas é bem melhor que você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa, mas é bem melhor que você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa, mas é bem melhor que você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa, mas é bem melhor que você Vem todo mundo Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa, mas é bem melhor que você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A minha boa cursa A minha boa cursa A minha boa cursa Eu quero partilhar Eu quero partilhar A minha boa cursa Eu quero partilhar Eu quero partilhar TABLA RUTE NO BAIXO Antônio Guerra, no teclado Guiz Nevi, Bubu, Pedro Ponte Eu sou o Google, muito obrigado por terem vindo Eu quero agradecer a Florencia Por sempre incrível O Alexandre do Peá, a Camila Mais uma vez